Muito bem, pessoal, voltando aqui com mais uma informação, Bolsa Família é cancelado. Gente, algumas pessoas estão aqui me perguntando quando o Bolsa Família é cancelado, qual é o prazo estimado para que o governo federal possa liberar o recurso novamente? Então, algumas pessoas tiveram aqui essa mensagem nesse mês de fevereiro, informando o seguinte, mensagem do Bolsa Família, o seu benefício foi cancelado porque foi identificado que a sua família tem renda maior do que o permitido para receber o Bolsa Família. Para mais informações, ligue para o Disque Social 121, motivo, averiguação cadastral 2024, público 1. Então, gente, nesse caso aqui, o beneficiário não volta mais a receber o recurso porque foi identificado que tem uma renda maior do que o permitido para participar do programa Bolsa Família. Lembrando que o próprio sistema do Quinis, ele cruza as informações e lá mesmo eles fazem um cálculo se possui alguma pessoa recebendo algum benefício previdenciário, como, por exemplo, o BPC Loas ou algum outro benefício, se a pessoa também trabalha com carteira assinada, se a pessoa possui emprego formal. Então, tudo isso é contabilizado no sistema de forma automática. Então, se você recebeu aqui a mensagem informando que o seu Bolsa Família foi cancelado porque foi identificado uma renda maior, esse beneficiário não volta mais a receber o recurso, a não ser que ele faça uma nova atualização e o sistema corrija a informação e verifique que esse beneficiário, ele tem uma renda menor, tá bom? Então, fora disso, ele não recebe mais o benefício, caso ele receba algum outro benefício social ou caso ele esteja trabalhando com carteira assinada e a renda ultrapassou meio salário mínimo por pessoa. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe essa informação também, que é de extrema importância. Até a próxima e fiquem com Deus!